Fala galera, beleza? Eu sou o Ale Barbalhada, proprietário da Barberia Barbalhada. Vocês sabem que eu trabalho com a Dom Alcides desde o comecinho da marca, então eu conheço bem os produtos e tenho toda a propriedade para te falar que a qualidade é incontestável dos produtos da Dom Alcides. Só que eles têm uma coisa muito legal que você tem que aproveitar, é o treinamento de vendas da Dom Alcides. Para que isso vai te servir? Cara, ele vai te ensinar a usar o produto certo para o cliente certo. Para você não fazer só uma venda, mas para você fazer várias e vendas recorrendo de produtos adequados para cada tipo de cliente. Isso vai fazer o seu faturamento aumentar, o ticket médio aumentar, a sua equipe saber exatamente o que ele está vendendo, conhecer melhor os produtos e ninguém melhor do que a própria marca para te explicar os produtos e como você vai usar da melhor forma. Então aproveita isso e não deixa de fazer o treinamento de vendas da Dom Alcides aí na sua barbearia. Para a gente aqui funcionou demais e aumentou demais as vendas, então fica ligado e não perde. E aí